Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o revestimento que está sendo colocado aqui ó, nesse hall de entrada, na fachada dessa construção. O revestimento aqui é um Seuza, está aí ó, em alto relevo aí, em 3D, junta seca. Ele está sendo assentado aí com a gamassa AC3, viu pessoal? A gamassa aí AC3 e está sendo aplicada aí a dupla camada, tá? Uma camada na parede e uma camada no revestimento. Por que pessoal? Porque é uma parede alta, tem uma probabilidade de muita movimentação, como foi assentado também aquele revestimento vilagresa aí de 1,8m, de 1,3m por 68m, também assentado com a gamassa AC3, feito a aplicação de dupla camada, tanto na parede como no revestimento, justamente por que é uma parede alta, olha aí ó. Então isso consequentemente tem muita movimentação, e o gamassa AC3 ele é mais flexível. E além de ser uma cola química e não cola mecânica por absorção. Então este revestimento está sendo assentado, esse canto aqui está sendo feito 45 graus, porque daquele outro lado ali ó, vai também o mesmo revestimento. Então você usa o NIC, ok? O tamanho dele é 58 por 58, e a espessura dele aí é uma espessura aí de 2cm, pessoal. E o revestimento é assentado com junta seca, ok? Olha aí ó, show de bola. Depois de pronto eu quero mostrar para vocês. Então esse vídeo é para passar somente essa dica. Quando você for assentar revestimento em fachada, procure sempre trabalhar com a gamassa aí mais flexível, uma gamassa C3, uma gamassa para grande formato, uma gamassa flexível para fachada, para você não ter problema depois de futuramente desplacar o revestimento. Tá certo? Beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa o like aí. Se inscreva no nosso canal. É muito importante ter você como inscrito no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!